Fala galelinha, beleza? X Natanzinho aqui. E antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Ó, hoje eu tô aqui assistindo o filme da Peppa Pig. Olha, olha esse filme aqui, é muito legal. E também, olha, sabe por que é muito legal? Porque ela tá junto com o irmão dela, e o irmão dela é o George. E o George gosta de dinossauros, eu também gosto muito de dinossauros, dinossauros são legais. Tá, agora eu vou tirar uma foto da Peppa Pig, olha. Eu vou tirar uma foto, ó. Nossa, ficou muito boa essa foto da Peppa Pig. Tá, tá, deixa eu ver que desligar a TV, porque eu vou bater um hangar agora, eu vou comer alguma coisa, mas não se esquece de deixar aquele like, e é isso aí. Tá, ativa o sininho também que é muito, muito importante. Agora, vou bater... Oi, Natan! Oi, Natan! Por que você entra na casa sem bater na porta? Opa, desculpa, desculpa. Hum, volta agora. Baixa na porta. Você mandou bater na porta. Eu mandei tu bater, eu mandei tu quebrar a porta. Tá, Felipe, eu vou te dar mais uma chance, eu vou fechar aqui a porta. Como é que faz? Isso, garoto! Parabéns! Boa! Tá, ó, ó, agora que você já entrou, sabia que nem o Faster nem o Wesley estão em casa? Ué, por quê? Porque eu meio que tô morando aqui um pouquinho. Ah, nossa, essa casa é muito bonita. É, então, eu tô assistindo Peppa Pig, tu gosta? Gosto, Peppa. Eu adoro Peppa Pig, sabia? Porque tem a Peppa, tem o George. O George. Eu gosto muito do George. A mãe Pig, o papai Pig. É, o papai Pig faz assim, ó. Nossa, ó, vamos assistir um pouquinho, vai ligar TV. Ó, bem, bem legal, né? Bem legal. Sim, muito legal. Mas, calma, eu vou desligar aqui pra não fazer barulho. Sabe o que eu queria fazer uma coisa? Parou, 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 parou. Então, quer dizer que você ainda não deixou o like e nem se inscreveu? Hum, eu tô de olho, hein? Eu tô de olho. Agora, eu vou te dar uma nova chance. Eu vou contar até 5 e eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal. Então, vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, você conseguiu? Se sim, comenta aí nos comentários. E é isso. Agora, continue com o vídeo. Eu queria muito, muito, muito que tivesse algum jeito de fazer a Peppa Pig no Minecraft. Mas tem, sabia? Eu pesquisei na internet e tem. Peraí, Felipe. Você tá me falando que tem como? Sim, olha só. Eu tenho uns blocos aqui. É só a gente procurar o Minecraft in T, porque com certeza nessa casa aqui é enorme e deve ter. E a gente faz a Peppa Pig. E quais blocos vai usar? Esses aqui, olha. Esse aqui. Cadê? Vai, me dropa. Esse aqui. E esse aqui. Achei. Tava difícil de achar. Só esses. Nossa, eu já entendi já. Essa lã vai ser pra fazer a pele. Esse vermelho vai ser pra fazer a roupa. E o amarelo vai fazer os sapatinhos, as botas. Legal. Toma, toma. Tu que vai fazer? Vai, toma. Tá, agora é só a gente procurar uma crafting table. Ai, meu Deus. Quem achar por último a mulher do padre? Eu acho que aqui embaixo tem. Cadê? Cadê? Procura, procura, procura. Caraca. Achei, achei, achei. Ah, não, eu não vi. Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. Nossa, eu potei direto. Tá, pode fazer aí, ó. Caraca. Galera, será que isso vai dar certo? A Peppa Pig dentro do Minecraft. Eu acho que não vai dar certo, não. Porque isso aqui é coisa da cabecinha do Filipinho. Tá, Felipe? Você chega mais perto da crafting table, cara. Que isso? Tá, nossa. Beleza. Ó, conta até três quando for dar certo, tá? Tá. Tá configurando aí, é? Tô configurando. Tô montando, né, Tão? Nossa, caraca. Três. A Peppa Pig dentro do Minecraft. Dois. Um. Ih. Foi? Vai, cadê a Peppa? Cadê a Peppa? Deus deu certo. Aqui, aqui. Peppa? Caraca. É o Peppa de verdade? É o Peppa de verdade. Nossa, eu não tô nem acreditando. Mas o que? Peppa Pig. Ele pega a Peppa. Falta aqui. Oi, Peppa. Peppa de verdade. Peppa, eu tô com o cara. Não, eu tô querendo pegar. Meu Deus, que legal. Eu sou muito seu fã. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, Peppa. O açougueiro. O açougueiro quer me pegar. Não, do seu açougueiro não, Peppa. Pula na piscina. Vou. Eu sou o super chinatandinho. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a Peppa? Sumiu. Meu Deus, ela vai destruir essa casa. Peppa, volta aqui. Você sabe que é a noite. Volta aqui. Calma, calma. Peppa. 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 Peppa, escuta, escuta. Peppa, para de destruir a flor, Peppa. Nossa, Felipe, você percebeu que os olhos dela são bem vermelhos? Acho que. Acho que. Acho que. Que estranho, porque o céu também tá dessa cor vermelha. Olha só. Nossa, mas os olhos delas não eram tão vermelhos assim. Olá, meus olhos. Tudo bem? Oi, Peppa. Eu sou muito seu fã. Posso tirar uma foto com você? Pode. Vem, vem, Felipe. Vamos tirar uma selfie. Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo falando assim, ó. X, Nathan. Vai. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, Peppa. Volta aqui, Peppa. Eu não tirei, eu não tirei. Eu peguei a vontade de ser esse modo demais. Na moral, não. Calma, calma. Ai, caraca. Essa Peppa tá estranha, né? É verdade. Você viu os olhos dela? Tá me dando medo. Eles estão bem lembrando uma coisa muito ruim. Peppa, Peppa. Vamos tirar uma foto aqui dentro, ó. Meu Deus, eu tô com medo dessa Peppa, Natal. Nossa, eu tô escutando barulho de arma laser. Eu vou destruir tudo. Quê? Destruir tudo? Destruir tudo? Como assim, destruir tudo? A casa do meu amigo Wesley. Não, 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 não. Meu Deus. Cadê, cadê? Tá do Deus, caraca. Meu Deus, meu Deus. A porta, a porta, a porta. Bebe ela. Bebe ela. Bebe ela. Prende ela. Pega uma arma laser. Volta aqui, Peppa. Não, não, não. Caraca. Meu Deus, galera. Essa Peppa. Ela tá ouvindo aqui, me ajudando. Ela tá fugindo. Cadê ela? Eu não tô vendo ela. Cadê? Ai, meu Deus. Ela tá na piscina. Ela tá na piscina. Morre, Peppa. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Que foto de educação foi essa, Peppa? Não te deram bons modos. Não te deram bons modos. Pari, 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 pari. Ela parou, ela parou. Agora chegou a hora de a gente tirar uma foto, hein? X. Não, Peppa. Eu quero participar da foto. Eu quero que meus direitos autoriais por Peppa tem. Eu pago. Vem, vem, vem. Vem, cara. Vai, vamos lá. 3, 2, 1 e... Minha budinha, minha budinha, minha budinha. Essa Peppa tá louca, Natan. Eu vou correr atrás dela, Natan. Ela meteu um canhão na minha bunda, caraca. Ai, cadê ela? Você não pode deixar ela destruir essa casa, Natan. Cadê ela? Não, não, não. Ela tá com arma laser. Essa Peppa é malvada. Cadê ela? Cadê ela, Felipe? Cadê? Natan, eu não sei. Ela tá aqui. Meu Deus. Pega alguma coisa pra gente poder prender ela. Pega uma arma laser, eu não sei. Pega bloco, pega bloco. Ah, bloco não é tão eficiente. Pega alguma coisa melhor. Cadê ela? Cadê essa Peppa? Caraca, cadê? Cadê ela se humil? Ai, meu Deus. Eu tô ficando tonto por ela. Eu tô destruindo se humil. Eu tô ficando tonto mesmo também. Caraca, cadê ela? Eu tô ficando muito tonto. Cadê? Ai, meu Deus. Ela quer pegar a porta. Volta aqui. Volta aqui. Você vai te machucar. Você vai te machucar. Eu vou pular. Não, não. Volta. Você não pode destruir as coisas. Eu posso sim. Corre. Cadê ela? Achei ela, Natan. Achei ela, Natan. Prende ela. Prende. Meu Deus, eu tô tentando prender. Vai, vai, vai. Pega uma malvada. Eu vou botar fogo. Eu vou botar fogo. Eu vou botar fogo. Eu vou botar fogo na casa deles. Eu vou botar fogo. Eu vou botar fogo na casa deles. Eu vou botar fogo. Ela tá pegando fogo. Ela tá pegando fogo. Meu Deus, a Peppa tá pegando fogo. Caraca. Deixa ela queimar. Deixa ela queimar. Calma. Não, não. Vai pegar fogo na floresta. Ela botou fogo na floresta. Ela tá pegando fogo. Eu vou botar fogo. Tira o fogo. Tira o fogo. Tira o fogo. Tira o fogo. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Ela tá botando fogo na casa. Ai, o Ed vai querer me matar. Ela tá pegando fogo. Ai, tá pegando fogo em tudo. Meu Deus. Essa Peppa é muito malvada. Que isso? Peppa Pig, não. Ai, ai, ai. Minha cabeça. Eu vou botar. A gente tem que pegar fogo. Apaga o fogo. Apaga o fogo, Felipe. Meu Deus, eu vou botar fogo na cozinha. Agora eu vou encontrar meu irmãozinho, o Jordi. Tinha os bombeiros. Caraca. Esses blocos vão apagar o fogo. Esses blocos vão apagar o fogo. Não, meu Deus. Meu Deus, caraca, não apaga o fogo. Caraca, Felipe, a gente não é mais isso. Meu Deus, essa casa é tão claus. Ai, eu vou ter que ligar pra alguém. Peraí. Agora vai ser o grande final. Ah, meu Deus, ela é chica. Alô, seu policial atende. Corre lá pra cor. Ele entra em cima. Ai, meu Deus, o policial não quer atender. Ai, meu Deus, o policial não quer atender. Ai, cuidado, Felipe. Meu Deus, eu tô morrendo. Meu Deus, o seu Peppa Pig é malvada demais. Ai, meu Deus, eu tô morrendo.